Olha pessoal, essa música agora que a gente vai mostrar para vocês também foi um grande sucesso atuais e a gente tem um costume de cada trabalho de gravar uma música em espanhol e essa música teve muito sucesso, inclusive teve uma participação em uma novela do globo Roda de Fogo no ano nós gravamos essa música logo em torno da novela e a gente canta com orgulho e prazer para mostrar para vocês 40 grados e a gente vai ficar com orgulho e prazer vamos para as horas e chanando no lado te quero rezar hai 40 grados também em meu coração quando eu te miro e certo essa sensação hoje o sol caliente como nunca por aqui e isso sai louco, o verão oculta aqui que calor de la faurena eu me quero bañar quando estou em seu lado o calor de sua boca me quero mojar hai 40 grados, mena esse sabor é frotar vamos para as horas e salvo no agua te quero rezar eu te miro e certo essa sensação e quando eu te miro e certo essa sensação que calor de la faurena todo o meu carinho todo o meu amor nunca te amare que calor de la faurena eu me quero bañar quando estou em seu lado o calor de sua boca me quero mojar hai 40 grados, mena esse sabor é frotar vamos para as horas e salvo no agua te quero rezar que calor de la faurena eu me quero bañar quando estou em seu lado o calor de sua boca me quero mojar hai 40 grados, mena esse sabor é frotar vamos para as horas e salvo no agua te quero rezar